Emili Santos Divulgações Só não se apaixona que tu vai ser só mais um Ô, o sangue é o tio, você anda pra tu Só não se apaixona que tu vai ser só mais um Vou se andar pra tu, o sangue é o tio Só não se apaixona que tu vai ser só mais um Ô, o sangue é o tio, você anda pra tu Só não se apaixona que tu vai ser só mais um Já consigo é cachoeira, amando o beat Carinha de neném que raba que ela tem short E pipi pra provoca Marquinha do bubom, perfume, tchum, tchum Essa novinha é séria Ai que gostosa, ai que delícia Falou na minha cara que vai ferrar com a minha vida Você dá pra tu, você dá pra tu Só não se apaixona que eu tô, vai ser só mais um Você dá pra tu, você dá pra tu Só não se apaixona que eu tô, vai ser só mais um Você dá pra tu, você dá pra tu Só não se apaixona que eu tô, vai ser só mais um Você dá pra tu, você dá pra tu Só não se apaixona que eu tô, vai ser só mais um É você? No bravo dos paredão, vai, 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 MC Marinho Atrapa a louça de teu chapãozinho Bipipocô nos paredão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau